Oi, amores! E aí, como é que vocês estão, hein? Vocês estão bem? Tô iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E antes de começar, não esquece de se inscrever aqui, se você ainda não for inscrito, e de me seguir lá no Instagram, que é arroba pauloliveiro. Eu vou deixar aqui na tela de inscrito pra vocês, tá? E lembrando que eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram também, pra quem não sabe, às vezes eu coloco caixinha de perguntas lá. Então se você quiser me seguir, já aproveita, já vai seguindo muito, que vocês vão poder fazer as perguntinhas de vocês lá também, tá? Eu vou responder todas que me deixaram, tá? Eu vou tentar ser breve, vou tentar responder um pouco... Não rápido, mas assim, eu vou tentar resumir pra conseguir responder todo mundo. Dianquimão, eu já quero agradecer pelo carinho, pelas perguntas que vocês deixaram, que foi um montão de perguntas. Eu tô muito feliz, tá? Muito obrigada. Eu vou responder todas. Vou tentar responder da forma mais sucinta e mais precisa possível, pra tirar as dúvidas de vocês. Aí, eu tava com preguiça de escrever, né? Porque como foram muitas perguntinhas, eu não quis escrever aqui na agenda. Eu tirei print, né? Porque eu tô gravando com o celular que eu tô logada nas minhas redes sociais. Então eu tirei print e vou responder todas pra vocês, tá? Aqui, ó. Tirei print de todas. E agora eu vou começar a responder pra gente não perder muito tempo. Eu vou começar pelas perguntas do Instagram. E a primeira que me perguntou foi Rafaela Brito. Lembrando, gente, que eu não tive tempo de pensar no que eu ia responder, de ler as perguntas. Eu não tive tempo. Eu simplesmente tô lendo aqui e vou respondendo pra vocês, assim, de uma forma bem... Como é que eu posso falar? Não diria aleatória, mas eu vou tentar ser o mais leve possível nas respostas. Ela perguntou, você pensa futuramente em comprar sua casa própria? Então, eu penso muito. Não só penso como eu vou. Não sei se eu vou comprar, se eu vou construir, se eu vou fazer os dois. A palavra tem poder, né? Então a gente tem que priorizar aquilo que a gente quer. E quem sabe, né? Eu acho que eu vou conseguir. Ela também perguntou, em algum momento da sua vida, você pensou em morar sozinha antes de casar? Ah, não. Eu nunca pensei. Claro que já passou. Acho que todo ser humano pensa, assim, passa, né? Pela nossa cabeça. Passou pela minha cabeça, mas eu nunca pensei que eu iria morar sozinha. Acho que quando eu casei, eu casei pra viver o resto da vida com a pessoa, mas aí acabou que não deu certo. Enfim, porque um relacionamento é um consentimento, né? É das duas pessoas. Mas não vou entrar em detalhes sobre isso. Isso aí é outro assunto, é outra questão. Mas hoje eu moro sozinha porque foi uma questão de honra. Meio que de honra pra mim, sabe? Progredir, trabalhar, ter a minha casa própria. Não diria própria, né? Que é alugada. Mas assim, ser independente, ser dona de mim, antes de tudo, eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim da situação. Depois de tudo que aconteceu comigo, eu consegui amadurecer muito, eu consegui evoluir muito. E fiquei muito independente, coisa que eu não era. Eu era muito dependente das pessoas. Ela perguntou também, Pra você, o que é mais difícil de morar sozinha? É ter que ficar sozinha. Assim, eu gosto, tem o seu lado bom, tem a sua privacidade. Mas morar sozinha também é difícil, porque eu gosto muito de lidar com pessoas, eu gosto muito de abraço. Eu gosto muito dessa coisa, sabe? De conversar, de jogar a conversa fora, de me divertir. E quando você mora sozinha, você não tem a sua oportunidade. Você até faz esse tipo de coisa, mas não com frequência. Deixa eu ver aqui a próxima. Grace perguntou, Como é morar sozinha? Amiga, morar sozinha tem seu lado bom e tem seu lado ruim, como eu acabei de comentar, né? Mas, tipo, eu tô conseguindo desenrolar e eu acredito que eu vou morar sozinha até, não sei, encontrar alguém. Mas, pra voltar a morar com os meus pais, eu não sei. Tipo, sei lá, eu cresci. Eu quero continuar morando sozinha até o dia que eu encontrar alguma pessoa. E Anca, que é minha amiga, também perguntou, Quais os pontos turísticos da Paraíba que você mais gosta? Amiga, eu gosto das praias, eu amo as praias. E eu gosto muito da lagoa também. Deixa eu ver. Tem a Bica, que eu nunca fui, mas as pessoas falam muito bem de lá. E deixa eu ver. É isso, eu não conheço muito aqui a Paraíba, não. Eu não sou muito de sair. Vitor perguntou, Conta pra gente qual seria a viagem dos seus sonhos. Então, eu não mejo nenhuma viagem internacional e, sei lá, coisas assim do tipo. Claro que se viesse a acontecer, seria uma boa, né? Eu não sou hipócrita de dizer que não. Mas, por exemplo, aqui no Brasil tem vários lugares que eu queria conhecer. Um deles é Gramado. Eu acho Gramado muito fofinho, muito acanchegante. E, assim, eu queria muito ir pra Gramado. Outro lugar que eu super queria ir e consegui realizar que foi Pipa pra Natal, né? No Rio Grande do Norte. E eu amei muito. Só que, tipo assim, a gente só passou um dia lá. E eu não consegui aproveitar muito. Mas, assim, eu amei. Eu fiquei super fã, né? É como se fosse... Sabe quando você quer ir pra Disney? Sabe alguém que almeja ir pra Disney? Conhecer a Disney? Era eu com Pipa. E era tão perto. É porque, assim, eu gosto de coisas pequenas, sabe? Tipo, o pequeno me atrai. E as coisas simples me atraem. E era o que eu queria. Eu consegui, mas quero ir de novo. E outro lugar é Gramado. E... Deixa eu ver o que mais. Ah, tem vários outros lugares aqui no Brasil que eu quero conhecer. Ricele perguntou qual o teu principal objetivo barra meta de longo prazo e qual dificuldade para alcançar? Miga, infelizmente, essa eu não vou poder responder agora. Porque é uma coisa, assim, muito pessoal, sabe? É uma coisa que eu acredito muito que tem que ser sigilosamente pra acontecer. Mas... Tem algumas dificuldades como tudo na vida. Toda escolha que você fizer vai ter dificuldades. Mas eu acredito que vai sim acontecer. Em breve vocês vão saber, tá? Não vai ser segredo pra sempre, não. Em breve vocês vão saber. É... Ela também perguntou vamos ser amiga? Ah, que fofinha! Vamos, mulher. Ser amiga. Fala comigo no Instagram que a gente vai ser amiga. Tu é de onde? A próxima pergunta... Gente, eu tô enxergando um pouquinho embaçado. É... A próxima pergunta... Deixa eu ver. Calma. Deixa eu passar aqui. Áurea perguntou Você trabalha em Alhandra ou João Pessoa? E onde trabalha? Eu trabalho em Pedras de Fogo. Não é nem Alhandra nem João Pessoa. Eu trabalho em Pedras de Fogo. E onde você trabalha? Eu não vou mencionar aqui o lugar que eu trabalho. Assim, eu já fiz um vídeo mostrando um pouco que eu tava usando o uniforme e tal. E algumas pessoas me alertaram do perigo que era. E assim, eu posso te responder amiga lá no Instagram, tá? No direct. Tu fala comigo lá no Instagram que eu vou responder. Ela também perguntou Eu tenho um milhão. Fiquei de falar... Fiquei de falar contigo lá e nem voltei. Deve ser as perguntas. Ah, mulher! Lembrei de tu! Tu é aquela que a gente ficou conversando e que a gente tem bastante coisa em comum e tal. É, pois é. Fala comigo lá que a gente vai conversar. Lali Matias perguntou Pretende fazer uma faculdade? Se já fez, pretende fazer outra? Beijo! Usamos seus vídeos. Então, mulher! Eu sou pedagoga. Eu terminei a graduação. Eu não atuei na área porque eu perdi um pouco da afinidade e as coisas que me aconteceram. Tipo, um que a minha vida levou. Enfim. Mas, para fazer outra graduação eu não... Quer dizer, às vezes eu tenho um pouco de vontade para fazer algo na área de marketing, dessa coisa toda de internet. Eu gosto muito. Quero, talvez, me especializar nisso, mas isso é uma coisa futura. Agora não dá, porque agora eu não tenho tempo. Grace... Não, Gleice. Gleice Santos perguntou. Voltou em Carol para ela sair. Eu não acompanho muito o Big Brother, assim. O pouco que eu acompanho é pelo Instagram. As pessoas postam bastante coisas lá e eu fico acompanhando por lá. Steph perguntou. Como é morar sozinha? Quais dicas você daria para quem quer ir morar só? Beijo. Beijo, Steph. Ó, como eu sempre deixo claro para vocês, morar sozinha tem seu lado bom e seu lado ruim, como tudo na vida. Qualquer escolha que você fizer, como eu falei. Mas as dicas que eu dou para quem quer morar sozinha é tipo, você tentar ocupar o máximo o seu tempo. Você trabalhar, você tentar fazer um cronograma. Por exemplo, eu sempre me me organizo com um planner. Eu tenho esse, tenho esse caderno aqui embaixo e tem outra agenda ali. Eu sempre faço a organização referente ao que eu vou fazer durante a semana, no meu tempo livre, o que eu tenho que fazer. Enfim, eu faço todo um planejamento. Isso é muito bom. Sandra perguntou. Eu perdi meu celular e não estou te achando. Ah, essa aqui eu já falei com ela. Próxima pergunta. De Marleide. Você está indo viajar? Ame seus vídeos. Sim, mulher. Já voltei, na verdade. Eu nem mostrei para vocês, mas eu já voltei. Dicas de noiva. Qual a maior dificuldade que você passou morando sozinha? A maior dificuldade foi exatamente ficar sozinha. Igual eu falei, eu sou muito... Eu sou comunicativa, embora não pareça, mas eu gosto muito de lidar com pessoas. Por onde começar quando você decide morar de aluguel? Trabalhando. Você tem que trabalhar assim para conseguir se manter. E é isso. E assim, eu acho que você tem que fazer todo um planejamento financeiro para que você acabe não se embananando, sabe? Você estipular quanto você vai gastar com comida, quanto você vai gastar com o aluguel, enfim, as despesas no todo. Eu vou até gravar um vídeo para vocês também falando quanto custa morar sozinha, tá? Beatriz, o que você passa de produto no rosto? Nada. Às vezes eu faço... Passo algumas coisinhas da Avon, tipo esfoliante, mas é raro. A Aria perguntou, adoro você. Estou maratonando seus vídeos no YouTube. Vamos bater muito papo no direct. Vamos sim. Como consegue ser tão organizada e manter a rotina mesmo morando sozinha? Ela também perguntou, A Aria, né? Então, mulher, eu sofro muito com isso porque eu tenho o meu lado perfeccionista. Eu não sou, né? Estou longe de si, mas eu tenho esse lado e isso faz com que eu não descanse. Eu não tenho descanso. Eu não consigo descansar. Eu não consigo... Ah, eu vou deitar na cama e vou ficar relaxando. Eu não consigo fazer isso. Eu sempre estou com alguma coisa na cabeça para fazer. Eu sempre tenho alguma coisa para fazer. Isso é ruim porque, de certa forma, eu não descanso. Eu não me divirto. Eu vivo em função de trabalhar, de organizar a casa, de gravar vídeo para o YouTube. Só. Quando você era casada, você já trabalhava nesse emprego ou começou após a separação? Eu já trabalhava lá, só que eu trabalhava só no final de semana, né? E agora eu comecei a trabalhar todos os dias. Já tem quase... É, já tem uns sete, oito meses que eu comecei a trabalhar todo dia lá. Ela também perguntou assim, faz quanto tempo que você não saiu da sua cidade? Não tenho vontade de voltar para lá? Faz quanto tempo que você saiu? Ah, quanto tempo faz que eu saí de lá de Xandrã? Já vai fazer... Já vai fazer não. Já tem dois anos. Fez dois anos agora em fevereiro. E se eu pretendo voltar para lá, não sei. Às vezes tenho vontade, às vezes não. Enfim, não sei. isso aí só Deus dirá, só Deus sabe qual vai ser o meu futuro. Agora a gente vai entrar para as perguntas do YouTube. Grace Maria, Paula, te amo. Ai, que linda. Como está sendo morar sozinha depois de ter sido casada? O que mudou de acordo com a sua opinião? Ai, mulher, é uma experiência única, assim, né? Tipo, você aprende que você consegue se virar sozinha, que você consegue se manter sozinha, isso é muito bom. E isso me deixa preparada para quando eu conhecer outra pessoa, eu não ficar dependente daquela pessoa, entendeu? Eu consegui entender que eu tenho que me valorizar, que eu sou mais importante que eu devo, me colocar em primeiro lugar e não aceitar menos do que eu mereço. Deixa eu ver a próxima pergunta. Tá? Paulinha, o que te faz feliz? Carol perguntou. Ah, o que me faz feliz é estar perto das pessoas que eu amo, estar me divertindo, estar perto da minha família, esse tipo de coisa. Marcela e Marcela, Marcela Maria perguntou, ela deixou um textinho, eu vou ler para vocês. Ela perguntou assim, Oi, Paula, me chamo Marcela, sou de Caruaru. Ai, eu ia toda semana para Caruaru quando eu tinha uma loja. Eu gosto muito de Caruaru. Eu também moro sozinha, gosto muito de sergidos de rotina e é um incentivo para mim que moro sozinha. Gostaria de saber em que você trabalha, eu sou balconista. E quando você resolveu morar sozinha, você enfrentou algum tipo de preconceito com ser mulher e morar só? Não. Pelo contrário, eu fui admirada, as pessoas começaram a me admirar mais por isso, inclusive aqui no YouTube. Te pergunto porque eu enfrentei muita dificuldade e também passei por muitas críticas, inclusive da minha família e de outras pessoas também que acham que mulher não pode morar só ou também que mulher tem que ter um homem do lado para viver. O mundo ainda tem muitas pessoas machistas. Não, verdade, isso é puro machismo e ainda bem que nós somos mulheres empoderadas que lutamos pelo nosso futuro, que batalhamos pela nossa independência. Isso é muito bom. Eu acho que o mundo evoluiu até o ponto de a gente não conseguir mais aceitar certas críticas, porque quando é uma crítica construtiva, tudo bem, mas quando é uma coisa que você sabe que é totalmente irrelevante, você deve simplesmente escutar e não filtrar. Você deve permanecer morando sozinha e fazendo o que você achar mais interessante. Quando você se sentir preparada para conhecer alguém, você vai conhecer, você vai ficar com essa pessoa, mas a não ser continua morando sozinha, mulher. Vai lá, se joga. Não liga para o que o povo vai falar, não. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. O lugar onde você mora é seguro? Então, mulher, assim, acho que nenhum lugar é 100% seguro, mas eu tenho as seguranças básicas para que uma pessoa possa conviver tranquilamente. Deixa eu ver, mas... Como administra o seu dinheiro? Quanto você recebe do YouTube? Isso são coisas que eu vou responder lá no... Quanto custa morar sozinha, tá? Teve outra menina que perguntou quantos quilos você tem e qual sua altura. Eu tenho... Da última vez que eu me pesei eu estava com 57, só que agora eu devo estar em torno de 55 e minha altura é 1,66, 1,67. Quantos anos tem no trabalho atual? Dois anos. Oi, amor, amando seus vídeos cada vez mais. Gostaria de saber se você... Gostaria de saber você mora perto dos seus pais? Beijo, fica com Deus. Beijo, linda. Então, eu não moro perto dos meus pais, fica 2 horas e meia de viagem. E, inclusive, semana passada eu fui para lá. Deixa eu ver o que mais... Você pretende voltar para Pernambuco ou próximo dos seus pais e você pretende trabalhar na profissão que se formou? Muito sucesso. Então, mulher, tem momentos que eu pretendo voltar para lá mas já tem momentos que não. Então, eu não sei. Deus que vai decidir isso. E se eu pretendo trabalhar na área que eu me formei? Então, acho que não. Acho. Eu não sei, de certeza. Próxima pergunta. O que fazer para ter... Beatriz perguntou. O que fazer para ter a pele tão lisinha? Mulher, eu não faço nada. Eu acho que eu não tenho a pele tão lisinha, não. Não faço nada. Mas você perguntou. Paula, de onde você é? Você ainda está trabalhando naquela loja? Um beijo daqui de Marilândia, nos Estados Unidos. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Quando você fala inglês. Te adoro e te admiro muito. Beijo. Então, mulher, eu não trabalho mais naquela loja que eu postei. Eu teve um vídeo que eu postei, né? Daquela loja eu não trabalho. E eu sou da Paraíba, tá? Eu moro em Alheandra, Paraíba. Outra menina perguntou. Bia, com quantos anos você começou a trabalhar? Mulher, eu comecei a trabalhar entre 17 e 18 anos. Paula perguntou. Quais as vantagens e desvantagens de morada e aluguel? Então, uma super vantagem é que você não se apega àquele lugar, sabe? Você pode a qualquer momento ir para qualquer outro lugar que você quiser. E as desvantagens é você ter o compromisso financeiro, né? Todo mês, pagando aquele dinheiro. Todo mês. Se alugando, não é barato. Então, eu acho que essa é a desvantagem. Flor de Lis perguntou. O que você pensa para o seu futuro? Tipo, é... Conta, morando sozinha ou casamento, viajar? Qual o seu maior desejo de consumo? Um carro, uma casa? Enfim. Então, mulher, eu amei tua pergunta. Assim, sobre meu planejamento, sobre meus projetos de futuro, eu coloco muito nas mãos de Deus, assim. Mas eu sou muito família. Eu quero ter uma família. Eu quero... Sobre carro, eu não penso muito. Não penso muito, não. Mas se for uma consequência, que venha, né? Eu quero muito ter minha casa própria, ter a minha família, como eu falei para vocês. Viajar, eu gosto, mas não tanto. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu quero conhecer outros lugares, outras culturas. Enfim, não sei, né? Vai depender da pessoa que estiver comigo. G Levesque perguntou, Paulinha, quais dicas você daria para quem quer morar sozinho? Então, eu acho que, sei lá, é uma coisa muito individual isso. Mas, sobre o meu ponto de vista, eu super aconselho morar sozinha. É muito bom ter sua privacidade, ter o seu momento, fazer as coisas na hora que você quer, do jeito que você quer e no momento que você quer. imagina o quanto que isso é bom. É muito bom. Como eu falei, tem uns pró, tem uns porém, mas vale muito a pena morar sozinha. Acho que, igual eu falei, eu vou morar sozinha até, não sei, até encontrar uma pessoa. Mas, por enquanto, vou morar sozinha. Vera Lúcia perguntou, Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, linda. E você? Como é que você está? Gostaria de saber a sua idade, se possível for. Eu tenho 26 anos. Eu não gosto de falar sobre idade, não, mas, eu tenho 26 anos. e ela também perguntou, Paulinha, não, foi G. Paulinha, você acredita em signos? Qual o seu signo? Não acredito em signos, mas meu signo é diários, tá? Eu tenho os meus motivos, mas agora não vou nem entrar em detalhes. Ela perguntou também assim, o que falta para comprar para a sua casinha? Tipo, itens de decoração, móveis, ou eletrodomésticos. Ou sua casinha já está completa e você não quer comprar mais nada. Então, mulher, tem bastante coisa que eu pretendo comprar, sim, mas agora, infelizmente, eu não vou poder alterar nada na questão dos móveis, porque são coisas assim, tipo, eu estou com outras prioridades, que como eu falei para vocês, em breve vocês vão saber. Algumas pessoas já sabem, mas são pessoas que são bem próximas de mim, tá? Em breve vocês vão saber. Deixa eu ver a próxima pergunta. Débora perguntou, por que você não mostra a parte onde lava as suas roupas? Sem querer ser invasiva, amo seus vídeos. Então, mulher, eu não mostro, porque assim, não está do jeito que eu quero ainda e tal, mas eu vou mostrar para vocês sim, tá? Camila perguntou, tem estrias? Se for, sim, como faz para lidar com elas? O que usa para clarear? Porque tem umas nascer em mim, estou ficando triste. Mulher, eu tenho, eu tenho aqui assim, aqui do lado e aqui do lado. E eu super, me dou super bem com isso, eu não tenho nenhum problema. Acho até bonito, inclusive. Eu tenho e, quando eu vou para a praia, eu não tenho vergonha de mostrar, enfim. Mas assim, as minhas não são tão aparentes, não sabe? São bem levinhas, mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa, né? São as mudanças do nosso corpo, querendo ou não, a gente tem que começar a aceitar bem isso, para a gente começar a viver melhor. Eu consigo te entender, porque assim, uma coisa que me deixa muito mal, é quando eu emagreço muito. Por exemplo, acho que faz quase um mês, que eu comecei a emagrecer de novo, porque eu não estou me alimentando bem. Enfim, é uma série de coisas assim, e isso me deixa muito mal. Então, eu consigo sim te entender. Mas não liga para isso não, mulher. Toda mulher tem estria, toda mulher tem alguma coisa assim do tipo, isso é muito comum. Anny perguntou, qual conselho você daria para quem está começando no YouTube? Iniciei um canal com a minha cachorrinha, mas é muito difícil, sempre pense em desistir. Amo você e seus vídeos. Beijos. Ai que linda, obrigada amor. Então, mulher, foi Anny, né? O conselho que eu dou é persistência, insistência. Não é que você criou um canal, e vai conseguir só ver as dificuldades. Não é isso, porque tudo no começo é difícil. Eu tenho, hoje em dia tem pessoas que chegam no meu canal, por exemplo, e vê ele engajado, as pessoas interagindo, visualizações, e sempre, e pensam assim, sempre foi desse jeito, e não, nunca foi assim. Tem sido assim nos últimos meses, eu estou muito feliz, eu agradeço muito de coração para vocês, mas no início não era assim. Tem três anos que eu tenho um canal, e o canal começou a dar certo faz pouco tempo. Então, é uma questão de insistência, unicamente de insistência. A Eris Lini perguntou, que nome bonito, diferente, né? Como é a experiência de morar sozinha, e se sustentar? Então, mulher é uma responsabilidade muito grande, né? Porque aí você tem que entender, e saber que você está dependendo unicamente de você. Então, eu tenho muito medo de ficar doente, porque quando eu fico doente, eu não consigo ir trabalhar, eu fico com ciência pesada. Enfim, então, é você tentar o tempo todo, trabalhar a favor da sua, para a sua imunidade, não, não ficar ruim. Enfim, é uma série de coisas, sabe? É, a responsabilidade de se sustentar. Mas é muito bom também morar sozinha, eu gosto muito. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se você gostou, e de se inscrever aqui no canal, tá bom? E um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!